Meu objetivo aqui é falar de dois pontos dele, que está inclusive nesse livro, e que é genial. Napoleon Hill foi o cara, exatamente o nome desse livro aqui. Ele é o cara que estudou a ciência do sucesso. Napoleon Hill, dispensa apresentação, né gente? Se você não conhece o Napoleon Hill, corre lá no Google, em algum lugar, aqui mesmo no YouTube, e procura as referências de Napoleon Hill. Eu não vou ficar citando a biografia dele, que não é o meu objetivo aqui, não é falar da biografia do Napoleon Hill. Meu objetivo aqui é falar de dois pontos dele, que está inclusive nesse livro, e que é genial. Napoleon Hill foi o cara, exatamente o nome desse livro aqui. Ele é o cara que estudou a ciência do sucesso. Acho que isso exemplifica bem quem é Napoleon Hill, e como ele tem a história dele com o Carnegie, de anos estudando os maiores empresários da época, e como eles pensavam. Mas vamos lá, esses dois pontos que estão aqui, eu acho que podem mudar a minha cabeça, e podem mudar a sua também, podem te auxiliar em algum momento. E é por isso que eu vou falar sobre eles aqui. O segundo ponto são os nove príncipes do sucesso. Ah, eu achei isso incrível. Os nove príncipes do sucesso, os nove guias do sucesso. Mas, aqui no livro, a gente só tem a citação de quem são os nove guias. Você aproveita então, dá o teu like aí, e fica comigo nesse vídeo, que no final do vídeo, eu vou falar sobre os nove guias do sucesso, os nove príncipes do sucesso, que ele chamava. E vou também explicar como eu uso, como eu uso esses nove príncipes do sucesso, para me ajudar a pensar melhor no dia a dia, e a objetivamente encontrar o que ele está propondo, o sucesso. O primeiro ponto, ele está bem no iniciozinho do livro, mas ele resume basicamente o livro inteiro. Ele diz o seguinte, que se você faz uso de ferramentas e circunstâncias que você tem na mão, com a fé de que elas vão trazer resultados, tudo o que você deseja, ferramentas e circunstâncias novas, vão surgir de forma misteriosa. E isso é importante para o segundo ponto. Napoleão Rio, ele percebeu que ele precisava de um sistema automático, para ajudá-lo a atingir as suas necessidades. Ele adotou o que ele passou a chamar de os nove príncipes invisíveis do sucesso, ou os nove guias invisíveis do sucesso, como você quiser chamar. Esse sistema, ele consistia em ter acesso a nove figuras, nove personagens criados por Napoleão Rio mentalmente. O primeiro era o príncipe invisível da boa saúde. Esse guia invisível, ele trabalha enquanto você dorme. Ele mantém o seu corpo físico saudável, para que a sua mente ficasse, fique saudável também. Ele mantém o seu corpo físico saudável, em condições para o melhor funcionamento da sua mente. O segundo é o príncipe da prosperidade. Esse príncipe me inspira a fornecer serviços úteis para atender as minhas necessidades. Terceiro, o príncipe da paz mental. Esse príncipe, ele me mantém sempre livre das coisas que causam medo e preocupação. Quarto e quinto, os príncipes da esperança e da fé. Eles são gênios. Eles trabalham juntos, para me manter ativo nos deveres que enriquecem a minha vida. E a vida dos outros também. Sexto e sétimo, os príncipes do amor e do romance. Eles mantêm o meu corpo e minha mente jovens. Oitavo, o príncipe da paciência. Não preciso nem falar, né? Está todo mundo atrás desse príncipe invisível, da paciência, que também é um príncipe que leva ao sucesso. E finalmente o nono, o príncipe da sabedoria geral. Esse príncipe, ele me mantém ligado a todas as influências da minha vida. Passado, presente e do futuro. De modo que eu me beneficie de todas elas. Coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Esse guia, ele também me indica a direção certa. Me aponta uma direção certa quando a gente chega à encruzilhada da vida. São esses, os nove príncipes invisíveis de Napoleão Hill. Bom, Napoleão Hill, ele não fala exatamente como você deve acessar esses nove príncipes invisíveis mentais. Esses guias mentais. Mas a gente, tomando como base algumas estratégias da PNL, da programação neurolinguística. Até da visualização criativa. A gente pode intuir mais ou menos e lançar aqui os exercícios de como a gente pode, de como a gente acessa esses príncipes. Vamos lá, vamos ver? Bom, você pode pegar uma folha de papel, se você quiser. Ou então trabalha só com a sua imaginação mesmo. E você pode listar os personagens. Por exemplo, o príncipe da sabedoria. Quais são os personagens do cinema que te fazem lembrar alguém de extrema sabedoria? Talvez o Gandalf, do Senhor dos Anéis. Talvez o Dumbledore, do Harry Potter. Talvez esses personagens, ou um amigo seu, alguém que você conhece, uma pessoa mais velha, ou uma pessoa mais nova mesmo, não tem problema. Uma pessoa que você conhece e tem essa sabedoria natural. O príncipe invisível da paz mental. Isso é fácil, né? Pode ser a sensação de Deus. Pode ser, é, porque não há necessidade de ser uma figura, como a gente imagina, um ser humano. Pode ser uma sensação, pode ser uma energia. A sensação de Deus, a sensação de Jesus. Ou também uma figura como um amigo. Um amigo que você gosta muito, que te passa muita paz, muita tranquilidade. Com essa figura, feche os olhos. Conversa com ela. Entende o que ela tem para te dizer. Um momento de calma, de tranquilidade. E assim, você faz com todos os outros príncipes invisíveis do sucesso. Agora, para terminar, você também não precisa fazer, questionar, fazer perguntas, né? Ao ser o príncipe invisível do sucesso, esses guias invisíveis. Você pode simplesmente estar ao lado dele, aproveitar aquela energia, aproveitar aquela sensação boa de estar junto dessa figura que você acha tão emblemática, que deve ter feito alguma coisa boa na sua vida, algum efeito na sua vida, te causou alguma sensação boa. Simples assim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, ativa o sininho, compartilha. Enfim, para a gente trazer mais e mais ideias diferentes. Ideias que podem, exercícios que podem ser aplicados no nosso dia a dia, sem problematizações. Obrigada. 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 Obrigada.